Nós já estamos recebendo, amanhã já tem a programação de buscar as doses na gerência regional de saúde. A partir de segunda-feira nós temos um público-alvo, que são as proepras, crianças gestantes, crianças de seis meses até seis anos e os profissionais de saúde. Já montamos aqui com a Madalene todo o cronograma, profissional de saúde nós vamos fazer diretamente nas unidades de saúde, no caso dos hospitais, nós vamos fazer lá nos hospitais. Também os profissionais de saúde das nossas UBS nós vamos fazer na UBS do pronto-socorro no pronto-socorro. Assim que chegaram os novos protocolos, nós vamos evoluindo também e é muito importante nós imunizarmos com a influência nesse período. Lembrando que não podemos chocar datas de vacina. Se eu tomei, se eu tomar ou for tomar a vacina contra o Covid-19, nós temos que esperar no mínimo 14 dias para tomar a da influência. Bom, Luiz, o número que virá de vacinas será para toda a população, no caso aí de vacinas contra a gripe, ou ela virá por remessas? Ela será entregue a nós em três remessas. Então nós temos o público-alvo agora, vou repetir mais uma vez, as gestantes, crianças de seis meses até seis anos, os profissionais de saúde e as poepas. Então isso é importante dizer, vai ser gradativo, não é tudo de uma vez só. E nós também estamos organizando com a nossa atenção primária saúde aqui do município para a gente poder montar e traçar a nossa estratégia de vacinação também desse público-alvo nessa primeira fase. Na segunda, por diante. Na terceira, acredito que concluímos toda a nossa meta, que é imunizar aí 100% da nossa população.